Oi, gente! Tudo bom? Oi, gente! Tudo bom? Qual é o foco? Roupa? Não tem foco. É o máximo de coisa por 50 dólares 718, quase. Lindo! Gente, aqui não é o foco, pelo jeito Mil dólares Meu amor Olha aí. Ai, que lindo isso 65 dólares Já passou do budget Põe na caixa Sneakers e os tênis Ai, eu gosto assim, gente Olha esse, que lindo Quanto tá? Você não gosta, né? Eu gosto Já saiu o budget. 70 dólares, gente Mas tá muito lindo Calma, gente Muita calma A gente vai conseguir. Acho que talvez esse não é o foco, hein? O Manolo Blanc Quanto tá custando? 200... 300 dólares esse aqui Mas a gente só tem 50 Você veste um tênis Gente, é o seguinte, ó Desisti, tá? Porque assim, tá dando aqui Assim, um tênis custa 60 dólares E olha quem eu achei Não, só voguei Olha só quem tá aqui Marco Jacó Meu amor Ok, minha gente Primeira loja não deu Vamos tentar uma coisa mais humilde Aqui na SACS A gente não vai conseguir Quer dizer, eu, né? Porque a Carol não está fazendo desafio Eu tô no desafio de não gastar nada hoje aqui do seu lado Ok, então vamos fazer o seguinte 50 dólares Vamos tentar Vou tentar ir na... Onde que eu falei? Ela falou Olha, você vai na Forever 21 Você consegue comprar um tênis por 10 Mas, gente, na verdade Eu queria tentar comprar o máximo de coisas que eu conseguisse com 50 dólares Mas coisas que eu realmente fosse usar Não pra fazer Gente, vocês não sabem Eu preciso falar Essa loja aqui Quem vem pros Estados Unidos tem que ir The Cosmetic Company Store Você acha vários produtos de marcas De coleções passadas E nós vamos entrar Nós vamos entrar O meu foco vai ser muito pior de 7 dias aqui Então vamos lá Vamos lá Do teu lado É E aí 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 Ok, segunda tentativa de gastar 50 dólares Kate Spade Vocês acham que vai ser possível? Não, né? Mas vamos tentar Aquele porta-cartão aqui Que é 15 dólares Ok, minha gente Olha a gente aqui Ok, deixa eu dizer Não vai dar Desafio, 50 dólares na Kate Spade Fail Ok, vamos tentar alguma coisa mais humilde Certo? Vamos para... Vamos tentar outra... Gente, eu não queria ir na Forever Mas a gente vai ter aqui na Forever Ok, vamos ver aqui no mapa Então onde tem a Forever Mapa Forever É aqui, vamos Gente, vou contar uma coisa para vocês Sempre quando vocês vêm no Outlet Que vocês quiserem comprar alguma coisa barata mesmo Procurem o lado do Clearance Clearance Porque lá tem as coisas mais baratas Que vocês podem imaginar Gente, olha essa calça Coisa linda Ela é um degradê Só que eu não sei Porque aqui está falando 70% Mas até então eu penso que é por causa desse moletom Vou tentar ver Gente, eu entrei na Tome Porque aqui com certeza acho que eu vou achar Eu vou conseguir fazer meu desafio de 50 dólares Porque tem muita coisa As coisas são baratas, entendeu? Eu acho que eu não vou poder mostrar a loja em si Mas eu posso conversar com vocês Eu estou dentro da Tome E eu vou tentar então fazer a minha compra aqui E vou mostrar para vocês Fiquem olhando assim por atrás Para vocês verem a loja Entendeu? Eu vou pegar e vou ver se eu consigo fazer o desafio de 50 dólares Para vocês agora Vamos lá Gente, eu só vou dar um update para vocês Já entrei em mais duas lojas Tentando procurar coisas Para gastar os meus 50 dólares no Outlet Até agora eu não consegui Tá? Já entrei Já quase comprei um sapatinho ali na Adidas Mas não rolou Agora eu estou na Puma E vou tentar ver se eu compro alguma coisa aqui na Puma Tá? Até agora nada Eu estou olhando uns tênis 60 dólares E tal Mas eu não sei R$34,99 Minha gente Presta atenção nisso daqui R$34,99 Isso é masculino Veja bem A pessoa é homem que está na foto Um dourado Presta atenção Porque é de homem, amor Vamos para o feminino Aqui os E a bateria da câmera Vai acabar Minha gente Mas eu não vou desistir Gente, olha a minha cara Eu até prendi meu cabelo Agora são meia noite e 15 Cheguei em casa agora Preciso dizer que eu não comprei Absolutamente nada Ou seja Eu não consegui cumprir o meu desafio de 50 dólares no Outlet Porque simplesmente eu achei que os preços desse Outlet São muito superiores aos preços que eu estou acostumada a ver lá no Outlet Perto da minha cidade Então Não Dessa vez não deu certo o meu desafio de 50 dólares nesse Outlet Mas eu vou tentar ainda Ver se eu consigo fazer esse desafio para vocês Tá bom? É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo no Outlet A gente se vê em breve então Beijo Tchau Tchau